Beleza, pessoal. Eu vou fazer um vídeo novamente falando sobre essa questão da unção com óleo. Eu já gostaria que você fosse deixando aí nos comentários. Na sua igreja, quando alguém está doente, o pastor unge com óleo? Você já ungiu alguém com óleo? Você já orou e ungiu a sua casa com óleo? Ungiu o seu carro com óleo? Ungiu o seu filho que estava doente? Você falou, Senhor, eu tenho misericórdia e ungiu com óleo. Por que eu estou falando isso? Porque olha o que a Bíblia diz. Eu vi lá os argumentos do Augusto Nicodemus e a pataquada do Romilson. Mas o fato é que a Bíblia diz o seguinte. Está, Tiago 5,14. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja. E estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vem cá. Se essa unção com óleo não fosse algo direcionada pelo Espírito Santo, será que Tiago iria orientar que ungisse as pessoas com óleo? Lembrando até algo que eu disse lá naquele vídeo mais recente. Volte aí no meu canal e você vai ver o segundo vídeo mais recente para a data de hoje. Eu falando justamente sobre isso. Por que a gente dá crédito daquela espiritualidade ao que Tiago fala, por exemplo, sobre a língua? Olha o que Tiago fala sobre a língua. Que a língua é mal incontido, é cheia de peçonha mortal e é inflamada pelo inferno. Ah, não, não. Tiago está correto. Isso aí é palavra de Deus. A língua é isso mesmo. Mas o mesmo Tiago que diz, está doente algum de vós? Chama os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Ah, então isso aqui não, não, não. Unção com óleo, não, não. Isso aí é porque Tiago estava pensando lá na lei, nos profetas. Pessoal, isso para mim é forçar uma interpretação que exclui o próprio texto bíblico. Claro que eu respeito lá o pastor Augusto Nicodemus. Quem sou eu? Quem sou eu, rélis mortal, para querer debater com um escritor como Augusto Nicodemus? Só que a minha visão, o meu pensamento, ele tem, ele encontra apoio numa corrente doutrinária de pensamento também que defende a unção com óleo. Tem gente que defende, tem denominações que defendem. Mas o fato é, está gravado na própria palavra. No texto sagrado, ou seja, no texto que tem inspiração divina. Então olha só como é que é legal quando as pessoas querem buscar a teologia para fundamentar suas próprias questões pessoais. Porque quando Augusto Nicodemus fala da questão teológica, da questão da não prática da unção lá na igreja presbiteriana, ele está falando de uma interpretação teológica. Mas o texto está aí. Não tem como mudar o texto. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor, em nome do Senhor. Tem alguma coisa errada em usar óleo, irmão? É pecado usar óleo? Ah não, então agora eu não vou usar óleo porque tem um pastor aí na internet falando que não se pode usar óleo. Não, gente, o melhor do estudo teológico é que é semelhante ao direito. Tem uma corrente de pensamento que vai para um lado, tem uma outra visão de pensamento doutrinário que vai para o outro. E as duas estão escritas na Bíblia. E aí o Augusto Nicodemos se apoia aqui no versículo 15, quando o versículo 15 diz E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser leão perdoado. Aí o Augusto Nicodemos diz, na nossa doutrina aqui, na presbiteriana, nós entendemos o seguinte, é a oração da fé que salva o doente. Pera aí, mas a oração da fé, mas não mandou ungir com óleo? Mandou. Uai, mas se mandou ungir com óleo, o que tem a fazer? É pecado? Então você perceba que por conta da crendice religiosa de que foi acometida o nosso país nas últimas décadas, com pessoas fazendo coisas mirabolantes em nome da fé, aí se tenta, na verdade, paganizar uma coisa que está no cano sagrado, sabe? Se tenta fazer comum uma coisa que está escrita no cano sagrado, ou seja, na coleção de livros que foram considerados por aqueles que assim entenderam, guiados por Deus, considerar como palavra de Deus. Então, se é palavra de Deus o que Tiago fala na sua totalidade, por que eu vou excluir a unção com óleo? Quando o Tiago diz aqui, por exemplo, quando o Tiago diz, bem aqui, Eis que o salário que fraudulentamente retivés aos trabalhadores que ceifaram os nossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui, o Tiago está falando contra aquelas pessoas que tratavam os seus empregados, os seus assalariados de forma fraudulenta, roubando o salário daquelas pessoas. Vem cá, será que isso não acontece hoje, não? Será que você não conhece nenhum evangélico, dono de comércio, pastor, dono de comércio, dono de empresa, que rouba o salário do trabalhador? Será que você não conhece, não? Ou seja, então, aquilo que acontecia na época do Tiago acontece hoje, querido. Então, dizer que a unção com óleo, ungindo com óleo em nome do Senhor, dizer que isso daqui não é uma prática que ter respaldo bíblico, ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? E aí, seria até, pessoal, uma coisa de se estranhar nós sermos guiados pelo Espírito Santo, acreditamos que somos guiados pelo Espírito Santo, e Deus nos dá uma estratégia, ou Deus nos dá um comando, e aí vem alguém e diz, não, você não está sendo guiado por Deus, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, não. Você lembra do profeta velho e do profeta novo? Lá no Velho Testamento, só para ilustrar o que eu estou falando, né? Chega ali o profeta, Deus manda ele por um caminho, dá um recado para um soberano, para uma pessoa de poder, aquele profeta, um profeta novo, ele vai e dá o recado, mas ele encontra um profeta velho que muda os planos daquele homem, não, ó, Deus falou para você, mas Deus já mudou, Deus me disse algo novo, e você tem que fazer, você tem que mudar o seu caminho, você pode mudar o seu caminho que vai dar tudo, você acabou, foi comido por leões, entendeu? Dá uma busca esse texto depois, você vai aprender muito com esse texto, você vai aprender muito, a gente aprende muito com esse texto, porque muitas vezes a pessoa chega com fala de crente, com cheiro de crente, com jargão de crente, e é um lobo devorador, sabe? Que na verdade não está preocupado com a expansão do reino, com a pregação do evangelho, e era essa, deveria ser toda a nossa preocupação, mas nós não estamos tão preocupados assim, não é verdade? E eu acho interessante que essas questões teológicas, elas têm muitas questões teológicas que querem desaguar, né, numa negação do texto sagrado, porque Tiago falou unge com óleo, olha, se Tiago determinou unge com óleo, unge com óleo, foi uma orientação de Deus, que Deus deu para Tiago, e aqui eu faço uma paráfrase com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, e é engraçado que o apóstolo Paulo disse aqui, ó, eu vou dizer uma coisa aqui, não falo como sendo o mandamento do Senhor, ah, então quer dizer, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, vou fazer um parêntese aqui, realmente, isso aqui é coisa minha, eu penso tal coisa, né? Você vê Paulo quando ele vai escrevendo, falando, né, da questão aí, se eu não estou enganado, é a questão envolvendo as relações familiares, olha, eu acho melhor o homem não tocar em mulher, mas, né, isso não é mandamento do Senhor não, isso aqui sou eu falando, então assim, tem uma, Paulo faz uma, ele mesmo faz uma licença poética para ele mesmo, e diz, ó, aqui é o meu pensamento, e Tiago não, está dizendo, unge com óleo em nome do Senhor, então Tiago está dando uma orientação, que com certeza ele recebeu de Deus, então tudo que Tiago disse anteriormente, as coisas que Tiago disse anteriormente, não, vamos filtrar, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá, não, se a presbiteriana, uma igreja séria, né, mais que centenária, né, decide por sua confissão de fé, não usar a unção com óleo, eles têm liberdade para fazer isso, porque sentiram o Pai de Deus, agora eu não vou rasgar o manto do ungido do Senhor, não é bom fazer igual o Davi, Davi, ele, ele, ele disse, olha, longe de mim, tocar no ungido do Senhor, e ele não tocou, né, ele falou, ele falou para os, para os que estavam fazendo ali a, a segurança de Saúl, falou, vocês cochilaram aí, viu, hoje o rei estava na minha mão, mas longe de mim, tocar no ungido do Senhor, eu não vou fazer isso não, e ele não fez, a mesma coisa eu faço, se a presbiteriana tem sua liberdade, né, dada por Deus, para dizer na sua confissão de fé, e para ensinar para o seu rebanho, que a unção com óleo, eles não praticam para o enfermo, para o doente, para o apartamento, para a casa, para o carro do irmão, eles não fazem isso, isso é a liberdade que Deus deu para eles, agora, você vai na Assembleia de Deus, você vai em outras igrejas, o óleo é derramado, meu irmão, o óleo é derramado, você vai na Batista, o óleo é derramado, se consagra sim, se unge sim, por quê? Porque está na Bíblia, é bíblico, sabe, mas o fato é que as pessoas, quando elas querem, né, uma teologia que satisfaça, o interesse daquele segmento, eles acham, e o interessante é que, a teologia volta a repetir, é como o direito, sabe, é como o direito, tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro, entende, e está valendo, está valendo, então, deixem nos comentários, na sua igreja, tem unção com óleo, não tem, como essa, essa, como a unção com óleo é tratada aí na sua igreja, então, aqui Alexandre Mendes, um amigo policial, Deus abençoe você, um abraço, Senhor Deus te abençoe e te prospere, valeu, pessoal. Tchau. Tchau.